A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer sejas a Ivy Águas ou a Lily Cruz? Se queres vingança? Então faz! O que tens a fazer? Estou forte disto! Chega! Chega! Onde é que achas que vais, pergulho ardente? Eu detesto-te mais do que a Lily Cruz! Se ela não pode te matar, então eu posso! Hoje, às 17 horas e 30 minutos, Último capítulo de Flor Silvestre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quealtra época